Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Vida longa o nosso movimento, com vocês, pra vocês, Banda Marcial FANESP, em julgamento! Banda Marcial FANESP, em julgamento! Banda Marcial FANESP. 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 BANESP. 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 Para os aplausos do público, essa é a banda marcial Zonespe. Convido o representante da Fonespe para receber das mãos do coordenador de cultura, Neto, o seu troféu de participação especial. Atenção Bruno, por favor, faça o registro. 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 Tchau, tchau.